Então, item 2, processo 48.500, 742, 2012, 72. Reajuste tarifário anual de 2012 da empresa Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. A vigor a partir de 7 de agosto de 2012. Diretor relator, doutor André Peptoni, informa o que é a pedido de sustentação oral. A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. Excelsa atende aproximadamente 1,3 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1,9 bilhões. Em 7 de agosto de 2011, as tarifas da Excelsa tiveram aumento médio de 6,89%, sendo 4,47% referentes ao reajuste tarifário anual econômico e 2,42% relativos aos componentes financeiros pertinentes, correspondendo a um efeito médio tarifário de 2,97% percebido pelos consumidores. Em 9 de julho de 2012, a Excelsa protocolou a carta 8-2012, datada de 6 de julho, completo de reajuste tarifário de 17,93%, a ser aplicado às suas tarifas de fornecimento a partir de 7 de agosto de 2012. Em 30 de julho de 2012, a SRE emitiu a nota técnica 251, manifestando-se acerca da aplicação do reajuste tarifário médio de 2012 da Excelsa. Só chama a atenção que a nota técnica da SRE foi emitida ontem. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Donato da Silva Filho, representante da EDP da Excelsa. Bom, senhores, boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade e queria deixar também aqui, antes até da sustentação, um agradecimento aqui, principalmente ao pessoal da SRE, ao Giovanni, particularmente, que trabalhou com a gente. O doutor André já salientou que a nota técnica ficou pronta ontem e desde sexta-feira, quando foi enviada para nós a primeira versão das planilhas, teve uma discussão intensa sobre todo o fim de semana, principalmente sobre a questão da CVA, que pelo volume de contratos que existem e por alguns itens que eu vou salientar aqui, ela tomou uma complexidade muito grande realmente na questão do cálculo. O que existe de diferente entre o que está na proposta da ANEL, os três itens principais aqui divergentes com a proposta da Excelsa, o primeiro se refere aqui à questão da CVA Energia, no pleito da Excelsa uma CVA de 8,1 milhões, no pleito nas contas da ANEL, 0,1 milhão, ou seja, tem uma diferença de 8 milhões. Um segundo ponto que é relevante é a questão do faturamento de carga e de geração no mesmo ponto de conexão, que teve uma mudança nessa regra durante o período tarifário e isso determinou para a Excelsa uma receita inferior ao que estava previsto de 2,4 milhões. E a ANEL não considera essa variação, então são 2,4 milhões. E o terceiro ponto, que é um item relevante que eu vou mostrar aqui também, é a questão do custo da compra da energia que está colocada dentro da revisão, dois itens aqui. Primeiro, qual que é o valor dos contratos por disponibilidade, que a gente fica sempre com uma previsão. E o terceiro, é como que os contratos de energia existente vão ser substituídos por novos contratos. Tem uma parte deles que já é sabida, que vai ser substituída por cota-parte de Angra, e essa cota-parte tem um preço muito superior ao preço dos contratos de energia existente. E nas contas que foram feitas, toda a energia que está vencendo em CCR de energia existente, está sendo substituída por energia de preço do CCR de energia existente. Então tem esses três itens. Na questão da CVA, as principais diferenças, elas estão principalmente nos contratos de energia nova. Quando a gente tem usinas atrasadas, existe um rito, que a gente chamou aqui um rito regular, que é ou o empreendedor compra energia, ou tem uma exclusão de responsabilidade pela ANEL. No primeiro caso, se o empreendedor compra energia, existe uma fatura do empreendedor para as distribuidoras, então existe o que é convencional, um contrato aparecendo na CCE, uma fatura paga pela distribuidora, e o lançamento dessa fatura dentro da CVA é o processo padrão. Quanto tem uma exclusão de responsabilidade, o contrato nem é registrado, não aparece o megawatt hora na CCE, não aparece fatura para a distribuidora, e obviamente não aparece nada na CVA, porque não teve pagamento. O problema reside aqui, quando tem alguns ritos que a gente chamou mais específicos, fora dos ritos regulares, quando tem liminares e condições atípicas de faturamento. Por exemplo, as usinas, quando elas estão atrasadas, em função da resolução 437, o que acontece? Os contratos continuam aparecendo lá no CINERCOM, então o contrato aparece na CCE, então não está existindo nenhum faturamento, e também não deveria existir nada na CVA, porque não existiu fatura. E esse contrato que está aparecendo lá no CINERCOM da CCE, a distribuidora acaba pagando por ele através do mecanismo auxiliar de cálculo, que para não haver inadimplência no mercado de curto prazo, a CCE fala, olha, distribuidora, apesar daquele contrato ter aparecido e ter sido liquidada a PLD, a CCE faz a conta por fora e fala, pague aquela energia a PLD, de tal forma que é como se aquele megawatt hora de fato não existisse. Por que foi adotado isso? Foi adotado isso porque, para realmente tirar os megawatt horas e dar o tratamento da resolução, teria que rever o que está no CINERCOM. Como a CCE está desenvolvendo o novo SCL, não fazia muito sentido, e nem tinha recurso para parar de fazer o novo SCL e mexer no CINERCOM, dado que aquilo é algo temporário. Então aqui cria-se uma situação que é atípica e que impactou bastante a CVA, é que cria-se a aparência de um megawatt hora de graça. Mas ele não é de graça porque ele é calculado para a distribuidora devolver esse megawatt hora a PLD, de tal forma que a conta fica no zero a zero. A hora que a gente olha na CVA como um todo e vê isso ocorrendo várias vezes, isso dá um impacto relevante no cálculo tonal total. Desde sexta-feira a gente tem interagido muito. A diferença que existia entre o cálculo da empresa e o cálculo da NEO era de 44 milhões. Depois de eliminar várias dessas divergências, ele foi para 8 milhões. E ainda assim a gente vê que existem outras coisas ali para serem reajustadas. O que não existiu foi tempo hábito a gente conseguir de novo essa interação com a ANEL para mostrar linha a linha onde tem alguma divergência. Tem outros casos, por exemplo, um azente gerador, por exemplo, que tinha um contrato de 100 megawatt hora. E ele foi aplicada à resolução 65 e a distribuidora, por exemplo, pagou 120 reais para aquele 100 megawatt hora. Se no momento seguinte, depois de algum período, a ANEL julga um processo, um recurso daquele gerador e dá um alívio para um 65 e fala, olha, então não era para ter pagado 120 naqueles 100 megawatt hora, era para ter pagado 140. Se o que estava acontecendo algumas vezes é que estava tendo um lançamento de 100 megawatt hora a 120 e depois de 100 megawatt hora a 140. Então parecia que tinha uma energia barata duas vezes. E de fato não era, era só uma energia de 140 reais, 100 megawatt hora a 140 reais. O real se referia ao mesmo megawatt hora que já estava lá. Então energia barata duas vezes, devolvia para o consumidor duas vezes, quando de fato não deveria. Os 20 reais a mais era só para somar no pagamento que já tinha ocorrido. Então são realmente detalhes em mais de 7 mil lançamentos, é algo realmente complexo. Apesar de a gente ter ainda essas divergências, eu agradeço a QSRE porque elas eram muito maiores e a gente conseguiu ir reduzindo essas divergências ao longo do processo. O outro ponto é essa questão de faturamento de carga e geração no mesmo ponto de conexão. Antes dessa resolução 432 de 2011, existiam dois CUSDs, um de carga e um de geração. E tinha dois faturamentos. O MUSE da carga vezes a tarifa da carga e o MUSE da geração vezes a tarifa da geração. Depois da resolução, acabou tendo um único contrato e uma regra aqui de faturamento, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas a mudança de regra de faturamento em função da resolução não foi mudança de volume contratado do autoprodutor, mas só uma mudança de regra, reduziu o faturamento em 2,4 milhões. O que se pletei, a gente entende que isso não é um risco de mercado, é de fato um risco extraordinário decorrente da alteração de uma regra e que ele deveria ser considerado. Lá em 2011, no reajuste, a ECO já tinha previsto que teria essa perda de receita, fez o pedido e como era uma perda potencial, não era uma perda realizada, consumada, isso não foi dado no reajuste. Agora a perda se consumou, ela se verificou e a gente solicita que ele seja incorporado, ele não está sendo incorporado ainda. Por fim, o outro item que impacta muito é a questão do custo da compra de energia, e a maioria dos contratos de compra de energia, eles possuem um custo que é conhecido, é um preço vezes um volume de energia. Nos CSARs da modalidade de disponibilidade, isso não ocorre, porque o custo daquele contrato vai depender do PLD projetado. Até 2011, tinha um procedimento que estava sendo utilizado pela SRE, que era uma projeção mensal de PLD. Então aqui era o momento da ruptura, até a linha cheia é o PLD conhecido no passado, e a linha futura era o PLD para frente. E o que acontecia aqui? O PLD para frente era muito dependente da ENA recente, porque o modelo lá do New Wave que faz essa projeção do preço, era um modelo autoregressivo, que usa no máximo as últimas seis vazões conhecidas. Se a ENA recente aqui era uma ENA baixa, o período subsequente tinha um PLD alto. Se a ENA recente aqui era uma ENA alta, ENA é energia natural fluente, muita água, o PLD do futuro era um PLD baixo. Isso dava uma estabilidade muito grande nessa projeção. A SRE elaborou um procedimento que, de forma muito inteligente, reduziu muito essa volatilidade. Ela falou, olha, eu vou pegar essa projeção, eu vou fazer essa projeção mês a mês, ao longo de 12 meses, eu vou ter um conjunto aqui de 12 projeções, e vamos utilizar na tarifa a média das 12 projeções, e isso vai ficar algo muito mais estável. E de fato fica. O que aconteceu aqui? O problema é que, em 2011, existia um defeito que foi reconhecido, inclusive aqui, no New Wave, que tinha um problema na modelagem das usinas do Rio Madeira, e ele estava considerando a motorização de forma equivocada, e ele colocava mais ou menos 3 mil megawatts médio a mais de energia fluente no sistema, sem de fato ela existir. Isso explicou grande parte do PLD baixo de 2011. Então, esse problema de 2011, ele foi corrigido em dezembro. O problema é que, quando esse modelo foi aplicado ao longo dos meses de 2011, ele determinou projeções aqui para frente, no período tarifário, que estão influenciadas por esse erro. Então, seu PLD é muito baixo. Muito baixo. O que a gente está falando aqui é uma diferença entre a projeção que a gente teria feito de 80 reais por megawatt-hora para o PLD, no período anual, e 60 reais por megawatt-hora, que está saindo em função dessa projeção, utilizando o New Wave com esse erro de modelagem lá dentro. O que foi solicitado é, olha, o procedimento em si aqui, ele é um procedimento muito bom, ele realmente elimina essa oscilação toda que existia por causa de uma única recente, ele usa várias, mas, a gente só pede que, para fazer essa projeção, sejam desconsiderados os meses em que, de fato, havia um problema no New Wave. Por fim, na questão da compra de energia, vários dos contratos, todos os contratos que vencem agora em dezembro, que são contratos de energia existente, eles vão ser substituídos por energia existente no leilão a menos um. Mas tem uma parcela que não vai ser energia existente, vai ser cota de Angra 1 e Angra 2. Essa parcela que é cota de Angra 1 e Angra 2, a gente já conhece, a cota conhece preço de 145, então, é que é muito maior do que um preço de energia existente. A gente só queria a diferenciação, olha, o que for Angra, precifica o preço de Angra e o volume de Angra, e o restante, sim, fica a energia existente, que é o que, de fato, vai acontecer, e tem que ter uma previsão sobre o leilão. Então, o que a gente solicita dentro do processo é o recálculo da CVA, dando esse tratamento correto às usinas em atraso, o ressalto, né, evoluiu muito, tem um espaço ainda para a gente poder rever a questão dos cálculos, o efeito da 432 incorporado à tarifa, a projeção do PLD sem ter esse problema do passado das usinas do Rio Madeira, e a energia nuclear sendo realmente colocada com os preços e volume que ela vai ter a partir de janeiro, que são muito superiores aos contrastes de energia existente. Agradeço muito a atenção dos senhores e a oportunidade. Procuradoria. Trata-se de processo com instrução eminentemente técnica, que encontra a fundamentação legal na competência prevista para anel no artigo 3º da Lei 9.42796, na Lei 8.98795 e na cláusula sétima do contrato de concessão. Ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Senhor diretor, e só para reforçar aqui, a nota técnica da SRE, ela foi fechada ontem, e quando disse isso no relatório, não era criticando a área, não, era para procurar mostrar, exacerbar aqui a forte interação entre o agente e a área técnica, que até o último minuto possível, exercer o diálogo e a troca de informação, ressaltando aqui a transferência do processo tarifário da Excelsis. Mas conforme ficou ressaltado, mesmo assim não deu tempo para esgotar todos os pontos a contento da empresa. O reajuste tarifário anual médio da Excelsis para a aplicação das tarifas, a partir de 7 de agosto de 2012, é de 14,29%, dos quais 6,78% correspondem ao cálculo econômico e 7,51% referem-se aos componentes financeiros pertinentes a serem recuperados ao longo dos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Excelsis é de 11,33%, conforme ilustra a tabela 1. E na tabela 1, senhores diretores, vou me deter a falar do efeito médio na alta tensão, que é uma elevação de 8,38%, na baixa tensão de 13,52%, e para o consumidor B1, que é o consumidor residencial, haverá uma elevação tarifária de 13,42%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 14,29% e o efeito médio percebido pelos consumidores de 11,33%, deve-se à saída de componentes financeiros considerados nas tarifas homologadas no processo de reajuste tarifário de 2011, 10 Celsius. O percentual médio do IRT econômico foi de 6,78%, dos quais 5,13% dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 1,66% a atualização da parcela B. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao referido efeito médio, com a variação de 2011 a 2012, a participação percentual dos itens de custo da parcela A e da parcela B na composição do IRT, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B e a contribuição de cada componente financeiro considerado para a formação do índice de reajuste final. Então, na tabela, a gente deprende que os encargos setoriais teve uma participação no IRT de menos 2,14% e o principal efeito é a questão da CCC. Os custos de transporte e energia eles representaram 0,69% e a compra de energia, mais uma vez, sendo o principal indutor da elevação tarifária, respondendo por 6,57%. Então, temos que a parcela A tem um efeito de 5,13% e a parcela B, 1,66%. E associado a isso, nós temos os financeiros. O total dos componentes financeiros representam 7,51%, o que conduz a um reajuste tarifário com financeiros de 14,29%, que, quando retirados os financeiros do processo tarifário anterior, alcançamos o índice de 11,33%. O custo da parcela A representa cerca de 68,03% do IRT econômico da concessionária. O incremento desses custos responde por 5,13% do total de 6,78%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da Excelsa. No que se refere ao custo com aquisição de energia elétrica, esses impactaram o reposicionamento tarifário em 6,57%. A tabela 3 detalha a variação dos montantes e preços dos contratos de energia em relação ao último reajuste. Então, nós temos reajuste 2011, reajuste 2012 em megawatt-horas e, na tabela seguinte, em tarifa. O que a gente pode observar é um decréscimo de contratos de energia velha, valorado a preços atuais de R$ 94,00, que foram substituídos por contratos de energia nova, valorados a R$ 159,00, ou seja, num valor muito mais alto. Destaco que, nesse reajuste, está sendo considerado uma estimativa para o custo de aquisição de energia relativa ao montante e reposição de energia velha, sendo esse custo valorado pelo preço médio dos CCAR de energia existente da Excelsa, conforme determina o artigo 7A da Resolução Normativa 421, de 2010, alterada pela Resolução Normativa 496, Resolução Recente, de 26 de junho de 2012. Esse aqui é o primeiro processo, né, Davi, que a gente já introduz esse efeito, já foi usado, foi um procedimento que adotamos de forma a privilegiar a multiplicidade tarifária com a edição da Resolução 496, de 26 de junho de 2012. Dentre demais os custos componentes da parcela A, também se destacam os encargos setoriais, como já falei, há uma redução potencializada pela questão da CCC, e o transporte de energia, um aumento de 7,31% em relação ao reajuste anterior e contribuindo para o atual processo em 0,69%. No que diz respeito à parcela B, temos que a variação do IGPM foi 6,67%, que o fator X da empresa é 1,57%, e quando o IGPM é subtraído do fator X, alcançamos 5,11%, que será o valor praticado para reajustar a parcela B. Conforme a Resolução Homologatória 1039, de 2010, que divulgou o resultado definitivo da revisão tarifária periódica da Excelsa, foi estabelecido para o atual ciclo tarifário da distribuidora o valor da componente XA em 0,95%. O componente XA calculado em cada reajuste tarifário anual na forma do anexo VI da Resolução 234, de 2006, foi de 0,56%. A aplicação de tais componentes resulta no fator X de 1,57%, conforme se deprende dos componentes na tabela 3. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custo da composição da receita da Excelsa, sem contributos. Temos o gráfico 2, a composição com tributos. Temos que a parcela de distribuição responde por 20,8% da tarifa, o custo de energia por 28,8%, custo de transmissão 6,62%, encargos setoriais 9,2% e os tributos, respondendo por um valor alto, 35%, sobretudo devido ao ICMS, que no Estado é alto e corresponde a quase 30%. Então, quando a conta de luz chegar ao consumidor da Excelsa, após aprovado o reajuste tarifário de 2012, ele pagará 28,80% da fatura relativo à compra de energia, para remunerar o gerador, 6,20% para remunerar a transmissão, 20,78% no que diz respeito à distribuição, que é o serviço da Excelsa propriamente dito, e 44,22% atinentes a encargos e tributos que são determinados por lei e destinados ao poder público. Componentes financeiros, no que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destacam-se o repasse da sobrecontratação de energia e previsão desse repasse, que responde ao impacto de 0,87%, o subsítio à reversão e à previsão relativos à irrigação e à aquicultura, a fonte incentivada ao autoprodutor e ao produtor independente, e a unidade consumidora classificada como baixa renda e atos de fio B, dado à suprida, com impacto em 5,45% nas tarifas da Excelsa. E também temos o componente financeiro referente à correção do cálculo ACVA, energia realizada no reajuste tarifário de 2011, nos termos do despacho 2.343 de 2012, com impacto no atual processo em 0,94%. Destaca-se que no reajuste da Excelsa está sendo considerada a última parcela do valor negativo de R$ 310 mil, aproximadamente, a preço de agosto de 2012, que é relativa à penalidade referente ao não cumprimento por parte da concessionária das metas estabelecidas no programa de universalização, conforme decisão exarada no despacho 829, decisão essa de 2010. A resolução normativa 472 de 2012 estabeleceu nova metodologia de apuração e custeio da diferença mensal de receita, DMR, das concessionárias e permissionárias de distribuição, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda. De acordo com o disposto nessa resolução, a Excelsa pertence ao Grupo B, correspondente às distribuidoras classificadas no ranking da tarifa B1 residencial na posição de 46 a 90 maiores tarifas. Diante disso, foi contemplado nesse RT, nos termos do artigo 12 da resolução, o componente financeiro denominado previsão de subsídio de baixa renda no valor de R$ 10.448.000,00, aproximadamente, equivalente ao limite custeio de 0,5% da receita econômica anual da concessionária, visto que no próximo período de referência contratual da distribuidora, todo o excedente do subsídio superior a esse percentual será integralmente custeado pelo recurso da CDE. Nos termos do artigo 11 da resolução normativa 472, de 2012, foi apurado o ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão de subsídio de baixa renda concedida no processo de reajuste anterior da Excelsa no valor negativo atualizado de aproximadamente R$ 10.761.000,00, e sua substituição pelos valores definitivos apurados e validados pela SRC de R$ 15.879.000,00, aproximadamente, atualizados. O valor final positivo do ajuste compensatório, de R$ 5.117.000,00, aproximadamente, deverá ser custeado integralmente com o recurso da CDE em duodécimos mensais a serem repassados pela Eletrobras até o dia 10 de cada mês, subsequente a esse processo tarifário. A distribuidora alegou no item 23 do anexo do pleito que, com a publicação da resolução normativa 432, de 2011, alterou a base para a cobrança dos encargos de uso do sistema de distribuição dos agentes de geração, que utiliza o sistema de distribuição para consumir e exportar energia. Com a unificação do contrato de uso do sistema de distribuição, com o contrato de conexão do sistema de distribuição, CCD, a partir do fatoramento de agosto de 2012, a Excelsa deixou de oferir receita proveniente de um mercado até então considerado, o que caracteriza perda de receita por ato do regulador e não associado a risco de mercado. Diante desse fato, pleiteia à empresa o reconhecimento da perda de receita apurada no período de referência em virtude das alterações mencionadas. Assim, considera a empresa um montante de R$ 2.479.000,00, aproximadamente, devidamente corrigido para agosto de 2012, a ser inserido como componente financeiro. A esse respeito, a SRE esclareceu que a ANEL não alterou a forma de cobrança dos encargos de uso do sistema de distribuição dos agentes de geração que utilizam o sistema de distribuição para consumir e exportar energia, pois a Resolução 4.3.2.2011 uniformizou a cobrança desses encargos para os agentes que façam uso do mesmo ponto de conexão como central geradora e como unidade consumidora, e com isso sinalizou a forma de faturar. A superintendência acrescentou ainda que essa uniformização ocorreu porque, conforme explicado no parágrafo 2 do voto condutor da decisão da Resolução 4.3.2, que tais agentes estavam sendo faturados ora como se fossem geradores, ora como se fossem consumidores, ou ainda outra variante de faturamento. Tal fato ocorre devido a uma lacuna regulatória sobre o tema, já que não existia até então, de maneira expressa, a forma de faturamento para esses tipos de casos. Diante desse fato, a Resolução 4.3.2.2011 definiu no módulo 3 do PRODIST a forma de faturamento do encargo de uso para os agentes de geração que contratem, no mesmo ponto de conexão, o montante de uso do sistema de distribuição, o MUSD, relativo à parcela da unidade consumidora e o MUSD relativo à parcela da central geradora, os quais são especificados no contrato de uso do sistema de distribuição, e que haverá o contrato do encargo de conexão relativo ao contrato de conexão às instalações de distribuição, CCD. Conforme o módulo 3 do PRODIST, o faturamento do encargo de uso deve ser realizado considerando duas parcelas, carga e geração. O encargo de uso associado à parcela da unidade consumidora deve observar as regras existentes, e assim o faturamento deve observar o maior valor de MUSD entre o contratado e verificado por medição por ponto de conexão em cada posto tarifado. Já o faturamento associado à parcela da central geradora deve observar o disposto nas regras existentes, com exceção de que o faturamento dessa parcela deve ser realizado observando-se a diferença entre MUSD e contratada referente à central geradora constante do CURG e o maior MUSD entre os horários de ponta e fora de ponta, que foi efetivamente utilizado na parcela do faturamento da unidade consumidora. Caso o maior MUSD utilizado na parcela do faturamento da unidade consumidora seja superior ao MUSD contratado referente à central geradora, a parcela de faturamento associada à central geradora deve ser nula, conforme definido no item 5452 no módulo 3 do PRODIST. Destaca-se ainda que a uniformização definida pela resolução citada anteriormente buscou esclarecer a forma de cobrança dos encargos de uso para esses agentes e aperfeiçoou o arcabouço legal. Com isso, a alegação da distribuidora de que, com a unificação do contrato de uso do sistema de distribuição, o CURG com o contrato de conexão do sistema de distribuição com o CCD, a partir do faturamento de agosto de 2012, a CELSA deixou de oferir receita proveniente de um mercado até então considerado, o que caracteriza uma perda de receita por ato do regulador, não procede. Primeiro, porque não houve determinação de unificar a CURG com o CCD. Segundo, porque a concessionária alega que ela teria direito de não ser onerada por uma uniformização na cobrança dos encargos de uso. Com relação a essa segunda alegação, a SRE esclareceu ainda que a distribuidora não está imune aos aperfeiçoamentos nos regulamentos da ANEL, os quais podem provocar ganhos ou perdas de receitas para ela, sendo que, para esse caso, ela alega que houve perda de receita, mas com o crescimento do mercado de um ciclo tarifário para o outro, conforme se pode observar no gerenciador de tarifas de fornecimento, o GTF, enviado pela Excelsa nos anos de 2011, cuja receita prevista no IRT, o RA1, foi de 1.877, aproximadamente, e de 2012, cuja receita realizada, o RA0, no IRT, é de 1.957, não se pode aferir que houve perda de receita. No atual modelo de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, é definido o regime tarifário denominado regime de preços máximos, o Price Cap, pelo qual os serviços são regulados pelo preço, tarifa e não pela receita garantida. A área técnica acrescentou que a regra definida pela Resolução Normativa 432 de 2011 visa aprimorar a metodologia de acesso e de uso ao sistema de distribuição, a fim de torná-lo mais eficiente e sinalizar a forma de faturar. Logo, não se pode alegar que uma regra que uniformiza a cobrança dos encargos de uso do sistema de distribuição garanta a receita a ser arrecadada no regime de Price Cap. Diante dos argumentos apresentados, entende-se que o componente financeiro pedido pela Excelsa no item 23 do anexo da Carta 812, de 6 de julho de 2012, relativo à publicação da Resolução Normativa 432, não seja acatado. Sobre a comparação entre o pleito da Excelsa e o calculado pela ANEL, nós temos na tabela 4 que o pleito foi de 17,93% e o calculado pela ANEL de 14,29%. E a tabela 4 passa ponto a ponto e cabe destacar que o valor dos encargos setoriais da concessionária estimou a cota de CCC em 14,22 milhões a menor e a previsão de encargos de serviços de sistema e do ERR em 13,58 milhões a maior do que o calculado pela ANEL. E que os custos com a compra de energia a concessionária pleiteou 53,16 milhões a maior, a diferença que está relacionada principalmente ao leilão de energia nova, modalidade de disponibilidade por envolver parcela variável na composição do valor a ser faturado e pago. Para o cálculo da cobertura tarifária econômica, considerou-se, além da parcela fixa atualizada pelo IPCA, a média móvel dos valores da parcela variável calculada nos últimos 12 meses, tendo como base informações fornecidas pelo SRG, que leva em consideração a previsão de valores de PLD e o custo variável da geração. As diferenças verificadas serão devidamente contempladas na apuração da CVA Energia no próximo reajuste tarifário. No que diz respeito à neutralidade, nós temos que, em face do aditivo que foi celebrado em 2010 com a concessionária, visando assegurar a neutralidade dos encargos setoriais da parcela A, foram também reduzidos os componentes financeiros no valor de R$ 8,5 milhões, aproximadamente, que correspondem a 0,41% no IRT médio da concessionária. Dito isso, senhores diretores, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.000.742.2012, dígito 72, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Excelsa a partir de 7 de agosto de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,33%, sendo 8,38% para os conectados em alta tensão e 13,52% para aqueles em baixa tensão, decorrente do IRT médio de 14,29%. Fixar a TUSTE, estabelecer os valores da receita anual referente à instalação de conexão luz exclusiva da transmissora, fixar as tarifas de energia, a de uso do sistema de transmissão para a empresa Luz e Força Santa Maria, aprovar os valores da cota anual da CCC isolada e da previsão anual do encargo do Serviço Sistema e da Energia de Reserva e aprovar o montante a partir do qual se dará o custeio da diferença mensal de receita DMR a ser coberto com recursos provenientes da CDE. É o voto. Em discussão? Continua salgado esses parcelados. Davi, você que o Davi infra tanto esse negócio desse parcelado ali. Não está fazendo aquela fórmulazinha lá não? Você não está fazendo aquela fórmulazinha soma lá não? Ok. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu obolugar a reajustar a tarifária anual das tarifas da Excelsa a partir de 7 de agosto de 2012, com um dos efeitos médicos percebidos pelos consumidores de 11,33%, sendo 8,38% para os conectados de alta tensão e 13,52% para as baixa tensão. Fixar o uso, estabelecer o valor da receita anual referente às conexões de uso, fixar tarifas de energia e uso no sistema de distribuição para a empresa Força de Luz Santa Maria, aprovar os valores da cota anual de consumo de combustíveis fósseis e aprovar o montante, a partir do qual se dará o posteio das diferentes mensagens de receita a ser coberto com a coisa da CDR.